12 horas e 21 minutos e plenamente recuperada da atividade física, mas não conta ainda não, depois ainda vou malhar, viu minha gente? Olha só, a gente trouxe na semana passada uma reportagem sobre os venezuelanos que estão acampados lá na rodoviária. A maioria deles são indígenas e um mutirão foi realizado para dar ajuda para esses imigrantes que estão vindo lá da Venezuela e estão estabelecendo residência aqui, moradia aqui no Amazonas e muitas vezes vem sem nada, só vem com a roupa do corpo. O Bruno Closseca foi lá acompanhar essa ação solidária e traz agora na tela para a gente, Bruno. Oi Márcia, nós falamos aqui direto da rodoviária de Manaus, onde há três semanas mais de 30 venezuelanos estão acampados em frente à rodoviária. A maioria é de origem indígena, eles fugiram da crise do país vizinho. O acampamento fica aqui do lado de fora da rodoviária, improvisaram aí uma cobertura, pelo menos 30 dormem todos os dias em frente à rodoviária. São mais ou menos seis famílias, Márcia, que estão aqui nesse momento recebendo uma ação de uma igreja aqui da cidade de Manaus, a Igreja Adventista. Eu conversei agora há pouco com alguns, eles não pretendem ficar aqui na cidade, vieram buscar recursos para voltar para o país deles e tentar conseguir algo para sair dessa crise. Nós vamos conversar com a coordenadora da ação, seja bem-vinda ao programa agora, obrigado por nos receber aqui também. É uma ação que beneficia essas pessoas que precisam, né? Sim, com certeza. E é uma alegria as escolas adventistas poderem estar hoje participando dessa ação, culminando com o projeto da Igreja Adventista, que se chama 10 dias de oração e 10 horas de jejum. Esse ano o projeto é com mais 10 ações, então durante a semana os alunos estão participando de vários projetos como esse, que nós estamos fazendo hoje. A gente vai mostrar aqui agora, pelas imagens do Anderson Tavares, o que vocês trouxeram aqui para eles em forma de doação? Nós trouxemos leite, nescau, bolacha, suco natural, sanduíche natural, agasalhos, brinquedos, roupas e alguns produtos não perecíveis, porque eles estão retornando para a Venezuela semana que vem e eles precisam levar para a família deles que ficaram lá. A gente vai tentar conversar agora com um venezuelano, aqui é a tradutora. Eu queria saber deles o que eles estão achando dessa ação, né? De receber aí essa forma, né? De carinho com eles aqui na nossa cidade. Eles querem saber o que têm pensado sobre essas ações que estão acontecendo aqui. Ações? Sim, isso que está acontecendo. Eu não tenho visto. É, não, quando estamos aqui, não, nós não viremos para cá, assim como o de lenta falou, assim, não temos que falar mais. Sim. É, eles estão morando aqui, então assim, para eles toda a ação é bem-vinda. Na verdade eles são muito tímidos, né? Então, eles vêm de uma entidade indígena, mas estão muito felizes em receber. A educação trouxe roupa, trouxe comida, então eles estão muito agradecidos. Tem uma gestante aqui também, né? Tem. A esposa dele está embaraçada, certo? Quatro meses? Quatro meses. Está grávida de quatro meses. É, a esposa dele. A gente vai conversar com a Gabi aqui, com a gente, que ela é uma das alunas, que está aqui fazendo essa ação também. Eu acho que é muito importante. Eu acho que é divertido para mim também. Porque ver eles sorrindo com uma ação nossa é tão importante. Às vezes a gente não se dá conta do que a gente tem em casa. O que não é valoroso para a gente é bem valioso para eles. Sair da nossa escola, a gente veio cantando no ônibus, veio se divertindo. A gente orou, a gente orou no colégio, a gente está num projeto chamado 10 dias de oração. Eu acho que a gente tem a resposta para a oração deles. Eu acho que eles estão bem felizes em a gente poder vir trazer comida, trazer brinquedo. Eu vi um menininho ali brincando com o carrinho, que era do meu irmão, e eu fiquei tão feliz. Porque o meu irmão nem ligava mais para esse carrinho, estava lá em casa jogado. E eu vi ele fazendo proveito disso. Isso é muito importante para mim. A gente fica por aqui, Márcia, mostrando esse gesto de solidariedade com os venezuelanos, os nossos vizinhos de outro país. Eu volto com você no estúdio, Márcia. Obrigada, Bruno. Olha só, gente, é isso. Às vezes a gente tem coisas em casa que para a gente não está mais interessando, não é mais interessante e para eles é uma novidade e sempre é um motivo de alegria. A gente, o Augusto Cury, que é um renomado escritor e é psiquiatra, que estuda o comportamento humano e já escreveu vários livros sobre o comportamento humano, ele diz uma coisa, o dinheiro não traz felicidade, realmente não traz. Porque o dinheiro, ele viabiliza a saúde, mas não traz a saúde. Porque quantos ricos não morrem porque não obtiveram a cura durante a vida e apesar do dinheiro que eles têm, não obtiveram a cura. Mas o dinheiro, ele não traz felicidade, mas a falta dele traz a infelicidade. Infelizmente, essa que é a realidade. A gente trabalha muito para tentar ter pelo menos o básico. Tendo comida em casa, tem ali o dinheirinho para comprar um remédio ou outro e tendo o mínimo, a gente já tem que se sentir muito agradecido e tem que sentir muita alegria. Porque essas pessoas que estão vindo da Venezuela, lá no país deles, é um exemplo de que mesmo que você tenha dinheiro, no país deles não está significando muita coisa porque não tem o que comprar. Não tem como comprar segurança, não tem como comprar produtos de higiene, não tem como comprar comida. Parabéns a todos que fizeram esse trabalho aí e todo mundo agradece. Porque Solidariedade tem que ser agradecido por todos. 991-537-959 é o nosso WhatsApp, telefone para contar 330-739-51. Cadê a sirene, hein, Giselle? Arregaça nessa sirene porque a polícia apresentou duas pessoas acusadas de sequestro, cárcere privado e tortura. O caso foi no início desse mês, no Zona Norte da cidade. E é destaque de polícia que a gente traz agora na tela. Um crime bárbaro ocorrido após a prisão do traficante José Edival Cavalcante Lima Júnior, de 36 anos, no último dia 3, que hoje já está em liberdade. Para vingar a prisão, ele e outros traficantes da mesma facção sequestraram um trabalhador da construção civil na comunidade Rio Piorini, achando que ele era informante da polícia. E não era. A orelha e os dedos da mão direita da vítima foram arrancados. Os traficantes utilizaram este alicate. Em seguida, eles começaram a cavar um buraco ao lado do rapaz. Possivelmente era para matar o rapaz e esconder o corpo. Mas a polícia militar, por algum morador, foi acionada uma vez que o rapaz gritava muito. Foi torturado a manhã inteira. E a polícia militar, quando chegou, eles fugiram e abandonaram o rapaz no meio do mato. A vítima, além de ter partes do corpo arrancadas, ainda foi arrastada pelas ruas da comunidade Rio Piorini, na Zona Norte de Manaus. Segundo a polícia, esta foi a forma que os traficantes encontraram para intimidar a comunidade e ainda evitar possíveis denúncias contra o tráfico de drogas no local. A vítima foi internada no pronto-socorro João Lúcio, na Zona Leste, e está em estado grave. A polícia ainda deve cumprir nove mandados de prisão neste caso. Entre eles, o de dois foragidos do Compage e o do chefe da quadrilha, o traficante José Edival Cavalcante Lima Júnior. Meu Deus, que tragédia! Como que o ser humano é capaz de coisas horrendas, né? Como que o ser humano é capaz de coisas tristes e abomináveis? Sabe o que me causa mais tristeza nisso tudo? Claro, a ação dessas duas pessoas sem coração, mas também todos os moradores que viram o rapaz sendo arrastado, sendo massacrado, sendo torturado durante toda uma manhã e somente no fim da manhã, depois que ele já teve os dedos arrancados, foi que alguém ligou para a polícia. Olha só o que é isso. É por isso que eu digo, quer denunciar o tráfico de drogas? Não diga no meio da rua, vou denunciar vocês, vou dizer o quê? Porque você vai ser torturado. Você pode morrer. Fique calado. Denuncie no 81, que é anônimo. Faça o seu trabalho sem dizer nada. Acabou. Acabou. São 12 horas e 30 minutos. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, a gente vai trazer ainda destaque de polícia para você. Presta atenção aí que quatro homens foram presos. Quatro homens foram presos. Uma quadrilha, eles foram apresentados hoje de manhã. E a acusação, qual é o crime, diretor? Diz para mim qual é o crime. A associação criminosa. Tráfico de drogas, eu vou dizer para vocês, tráfico de drogas. São 12 horas e 30 minutos. É destaque que a gente coloca agora na tela. Alexandre Neves, conhecido como Mano Rosinha, Taquiel Sanches e Jander Guimarães, o Dedo, foram presos durante uma operação do Departamento de Repressão ao Crime organizado na Zona Norte de Manaus. A partir do momento que nós recebemos a informação de que uma organização criminosa estava atuando na Zona Norte e eles estariam cometendo crimes de roubo, tráfico de drogas e até homicídios, nós enviamos uma equipe para o local, começaram a fazer as investigações e descobrimos que um dos cabeças seria o Alexandre e o Mano Rosinha. Segundo a polícia, com Mano Rosinha e Taquiel Sanches foram encontrados cocaína, 40 trouxinhas de maconha e uma balança de precisão. Taquiel usava tornozeleira eletrônica. Foi encontrado no endereço que nós já havíamos investigado. Ele foi preso por roubo em 2015, foi condenado a uma pena de 5 anos, foi para o regime semiaberto e o juiz concedeu a prisão domiciliar mediante o uso da tornozeleira. O que mais chamou a atenção durante as investigações foi a ousadia do Mano Rosinha. Ele fazia diversas postagens no Facebook fazendo apologia ao crime. Inclusive chega a colocar, postar no Facebook, logo após a rebelião do compadre, no dia 1º, dois dias depois ele coloca que estava aguardando a ordem para poder tocar o terror na cidade. Ele posta fotos com arma, ele posta fotos fumando maconha, bolando o crack. Inclusive ele chega a falar que passou o sal na gíria deles, que na verdade cometeu o homicídio, matou algumas pessoas e ele coloca no Facebook. Durante a coletiva, um outro homem também foi preso em flagrante. Paulo Henrique se apresentou para uma audiência e na ocasião, os policiais verificaram que ele tinha mandado esse pedido contra ele, também por associação ao crime organizado. Dos três suspeitos, apenas Jander Guimarães não tinha antecedentes criminais. Os quatro vão ser ouvidos e encaminhados para o centro de detenção provisória masculino. Tu tá vendo o que eu falei pra você, que é aquela sensação de impunidade? O cara posta no Facebook, posta numa rede social, fumando maconha, dizendo que matou gente, arma, faz tudo o que quer e bem entende, achando que não tem polícia nessa cidade. Olha, deixa eu dizer uma coisa pra vocês, tem polícia sim, aí aprova, foi preso, acabou pra ele. 12 horas e 33 minutos, você que tá acompanhando o programa da comunidade, fica ligado com a gente aí, pelo menos esse pessoal aqui saiu de circulação, vai todo mundo ficar preso. Se vai ser liberado daqui a pouco ou se não vai, não é problema mais da polícia, é problema da lei e nem é problema do judiciário também, né? Olha aí, olha isso, dia 3 de janeiro, deixando só a poeira abaixar, não falta um R aí, tá bom, pulando? É abaixar, tá? Pra poder fazer as paradas e receber as ordens. Olha isso, gente. Fumando maconha, mais um safado. Tem um I aí nesse mais, tá, meu filho? Mais um safado. Meu filho, não, Deus me livre, vai de retro. Pessoa, mais um safado foi pro sal. Vai agora aprender português na cadeia, né? Tomara que tenha aula de português lá na cadeia. São 12 horas e 33 minutos, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, vamos amenizar aqui essa notícia, né? Vamos mudar de assunto aqui, falar de coisa boa, falar de dica, dica de saúde, dica de qualidade de vida, dica da Divicon Pharma. Vem cá comigo, vem. Olha só, pessoal, povo da minha vida, cabelo caindo é muito chato, né? Queda de cabelos, cabelos fracos, quebradiços e sem vida, você resolve com o Imekap Hair. Imekap Hair faz o cabelo parar de cair e voltar a crescer em até 12 semanas, mesmo nos casos mais graves. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu passei por um período de muito estresse e meu cabelo começou a cair demais. Toda vez que eu penteava, saía muito cabelo. Aí uma menina que trabalha comigo me indicou Imekap Hair. Eu experimentei e gostei. Meu cabelo parou de cair, começou a crescer, hoje ele tá bem mais forte e com muito mais volume. Imekap Hair funciona mesmo. Viu só? Imekap Hair age na raiz do problema, ou seja, no bulbo capilar, combatendo a queda, fortalecendo os fios e estimulando o crescimento dos seus cabelos. Estudos clínicos já comprovaram a eficácia de Imekap Hair em 83% dos casos. Você encontra a linha Imekap Hair a preços promocionais nas drogarias Farmabem. Agora, ao chegar à farmácia, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Exige Imekap Hair. Troca de farmácia, mas não troque Imekap Hair por outro produto. Só Imekap Hair tem a garantia de qualidade de Ficom Pharma. 12 horas e 35 minutos. Você que tá aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, a gente vai pro intervalo rapidinho, mas ainda nessa edição, já no próximo bloco, a gente vai trazer a história de um suspeito de ter matado pelo menos 10 homossexuais. O nome dele é Lucenildo. O Lucenildo... Juscenildo. O Juscenildo chorou, negou, mas ele é suspeito e tá preso. É destaque de polícia daqui a pouquinho, depois do intervalo. Juscenildo. 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 Juscenildo.